Existem vários argumentos pra tu defender uma... Vamos lá. Eu vi uns caras falando que, pô, isso daí vai atrapalhar, vai ajudar a gerar emprego, não sei o que, pro cara. E aí os caras das plataformas lá falam, pô, mas a maioria dos caras que compram é o cara que tá duro. Isso vai atrapalhar o cara que tá duro. Geralmente a galera de... Todo mundo já comprou alguma coisa, mas a maioria... Eu acho que eu vi o dado, acho que é 88%. É classe CD, CD e E, alguma coisa assim. Mas assim, naturalmente, são classes mais pobres porque é coisa mais barata. É 50 dólares, cara. Não dá pra ser. O Luciano Huck não entra lá e não compra a blusinha. E mais do que isso, né? O que é uma coisa que eu até falei no plenário pros deputados do PT, eu falei, é, vocês querem mexer na compra online do pobre, 50 dólares, mas e os mil dólares de quem viaja fora? Quem tem mais grana e pode trazer na bagagem. Porque às vezes não mexe com o cara mais rico que pode ter a condição de sair do país e fazer a compra de mil dólares. O próprio Lula comentou isso. Vocês querem mexer nos 50 dólares do mais pobre. Então, agora que eles viram que a repercussão foi hiper negativa, eles querem voltar atrás, mas eles sempre quiseram taxar. Agora eles querem fingir que não tem nada a ver com eles. Mas todo mundo sabe que quem sempre defendeu a taxação da compra online foi o Haddad, inclusive com o apoio do Alckmin. E agora o Lula, não, se a Câmara votar eu vou vetar. A Câmara não vai votar porque o governo não quer. Então, a Câmara, em relação à tributação, só vota o que o governo quer, porque se trata sob o caixa do governo. Nenhuma matéria tributária é votada no plenário da Câmara sem que o governo concorde. Entendi. Então, tem esse ponto da hipocrisia, não vou mexer com os mil do rico, mas vou mexer com os 50 do pobre. E o outro ponto é o seguinte, já estão pagando ICMS, já estão pagando 17% de imposto. E vamos lá, se o cara consegue produzir na China, pagar os impostos da China, trazer do outro lado do mundo, pagar ICMS e ainda ser mais competitivo do que o cara que está aqui, meu amigo, tem uma coisa muito errada com o cara que está aqui. Exatamente, cara. Não é que a gente precisa taxar mais o cara de fora, a gente precisava ter diminuído o imposto aqui há muito tempo. Por que os caras das associações que pedem, por exemplo, para taxar, não pedem para desonerar? Porque é muito mais fácil você taxar o que vem de fora do que você... Porque para diminuir o imposto, você precisa cortar gasto. E aí para cortar o gasto, alguém vai perder. Então, você precisa cortar super salários de juízo, de promotor, você precisa... É só mais fácil fuder os outros. É, exato. É isso. Porque eu vou falar para você, vem muita gente, grandes industriais, grandes empresários, vim falar comigo porque, pô, é uma irresponsabilidade que você está defendendo, né? Porque tem o chinês, vai quebrar tudo aqui. É o seguinte, ó. Qual que é a agenda de competitividade para a indústria nacional que vocês promoveram nos últimos 80 anos? Vocês promoveram a reforma tributária? Vocês pressionaram a classe política para fazer a reforma tributária? Não. Está lá desde, pelo menos, desde a constituinte para a verdade, só foi ser discutida agora. Tem mais de 30 anos depois. A indústria não moveu... Os produtores nacionais não moveram um milímetro para a gente fazer essa discussão. Por que vocês não promoveram a reforma administrativa para a gente deixar de gastar o quanto a gente gasta com a elite do funcionalismo público? O funcionário público federal ganha o dobro do funcionário público municipal que está aqui na ponta. Brasília tem os maiores salários do Brasil. Como? É Brasília que tem indústria? É Brasília que tem agro? É Brasília que tem a puta de uma economia para pagar tudo isso? Por que os servidores públicos de Brasília são os mais bem remunerados do Brasil? É tudo dinheiro do resto do país que fica concentrado lá e aí de lá tem os maiores salários do funcionalismo público. E, inclusive, os outros funcionários públicos que pagam e a iniciativa privada que pagam. Por que vocês nunca lutaram para reformar isso? Por que vocês nunca lutaram? Quando eu fui relator de um projeto hiper chato que você não vai querer saber nada dele, assim como a maior parte das pessoas não quer saber, porque é extremamente técnico, que é licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é basicamente o processo burocrático que você precisa passar se você tem uma atividade que polui, que desmata, que tem alguma coisa desse tipo. A nossa legislação... Primeiro, não existe legislação federal. Tem mais de assim... Tem dezenas de milhares de resoluções, de atos normativos federais, estaduais e municipais que regulamentam isso. Então, a gente não tem uma legislação unificada, dificulta muito fazer uma ferrovia, fazer uma usina hidrelétrica, que é o que tem mais impacto ambiental. E aí, a gente não tem ferrovia, as nossas rodovias são lixo, os nossos portos são lixo, os nossos aeroportos são lixo, e a gente não consegue escoar a produção. Só o agronegócio, se você tem uma noção, conseguiria dobrar a produção sem usar um etá de terra a mais sequer, sem derrubar uma árvore sequer. Se a gente conseguisse escoar a produção do agro, se a gente tivesse ferrovia, se a gente tivesse porto decente para mandar para fora a produção do agro brasileiro, a gente conseguiria dobrar. O setor produtivo, assim, pouquíssimas vezes veio me procurar para essa pauta e eu encomendei um estudo da USP, da FIP, para saber o resultado desse meu relatório. Pô, era 150 bilhões de reais de impacto na economia, de ganho na economia, de aumento de investimento. Os caras não moveram um milímetro para provar esse meu relatório. Aí, agora, a grande culpa da falta de competitividade da indústria nacional, do varejo nacional, é compra online? Desculpa, não é. Não é. Para mim, eu falo até essa analogia para eles. Vocês são o seguinte, vocês se acostumaram com o protecionismo brasileiro, vocês se acostumaram com um monte de impostos de importação, com um monte de proteção contra produtos de fora, mais baratos e melhores do que os brasileiros. Vocês são igual uma criança que ficava em casa, foram cuidados pelos pais, sei lá, até os 80 anos de idade. Agora, os pais de vocês morreram, vocês não sabem pegar um ônibus na esquina. É isso. Esses caras foram protegidos a vida inteira. Sempre teve os grandes privilégios tributários que eu falo, boa parte deles vai para grandes empresários nacionais. Financiamento com juros subsidiado no BNDES, boa parte dele é para grandes empresários nacionais. Mas ainda assim é difícil para caralho empreender no Brasil, cara. Então, por quê? Porque todos esses benefícios estão concentrados nos grandes. Quando você é um médium pequeno e vai tentar empreender, tudo é para te sufocar. Agora, quando você é um grande amigo do governo, aí você é sócio. Agora, para o pequeno, é a mesma coisa. Eu faço uma analogia em relação a... Existe um monte de burocracia inútil que é aprovada no Congresso e que é imposta pelo Poder Executivo só para sufocar o pequeno. Às vezes é com a justificativa de que não, é para proteger o consumidor, é para proteger o trabalhador. Não, é para criar requisitos que só os grandes vão conseguir cumprir e matar os pequenos. É como se você criasse a exigência de que todo restaurante tivesse uma taça de diamante. Pô, os restaurantes de luxo vão adorar. Agora, todos os pequenos vão quebrar. E é absolutamente inútil essa exigência. É claro que estou dando um exemplo esdrúxulo para ficar mais evidente do que eu estou falando. Mas é um monte de... Ah, colocar 20 placas de não sei o quê... Sei lá, aquela placa de espera o elevador chegar no seu andar, né? Ou placa que posto de gasolina precisa ter, que restaurante precisa ter, que ninguém nem vê. Pô, eu já vi... Já vi... Tive um amigo que tinha posto de gasolina e que falava que ele tinha um painel só para colocar um monte de placa que a legislação obrigava ele a colocar. E que ninguém lê, ele deixava até escondido. Não, é um monte de burocracia inútil que só atrapalha ter código de defesa do consumidor em todo estabelecimento comercial. Quantas vezes você já foi... Eu nunca peguei no... Quantas vezes você já foi no restaurante, Igor? O cara, sei lá, serviu o prato errado, te cobrou errado na conta e você falou, não, me vê, ô, chefão! Me vê o código de defesa aqui, eu vou me defender agora. Ninguém faz isso. Isso é óbvio que é para financiar os caras que fazem código de defesa do consumidor. Então, assim, é um monte de burocracia inútil que vai pegando um lobby daqui, um lobby de lá, vai atendendo e atende quem está no topo. Só que agora, quem está no topo está vendo que nem com os benefícios que eles têm em relação aos médios e aos pequenos, eles conseguem competir com quem está vindo de fora. E aí que é imposto a taxação. Porra, de 50... Isso daí é só para sacanear mesmo. Porque é aquilo, cara. É o pobre que compra, porra. Isso daí é mó vacilação. Isso daí eu fico... E outra coisa, não é como se o governo estivesse dando um exemplo. Porque uma coisa... É não, pô. O presidente está economizando, os ministérios estão enxugando, estão fazendo eleição de casa, e aí estão exigindo um sacrifício, um esforço nacional, né? Para a gente passar por um momento difícil, não. Está lá a Jean já comprando sofá de 100 mil reais, de controle remoto, que eu nem sei que porra que faz um sofá com controle remoto. Está lá usando o nosso dinheiro. O IBGE gastou 6 milhões... O IBGE, que é para fazer pesquisa, o Instituto gastou 6 milhões de reais em camarão e canapé para ficar fazendo festa. 6 milhões de reais para o IBGE comprar camarão e canapé. Não precisa acreditar aí, porque depois... O difusor de fake news. Põe no Google agora lá, vê lá o site oficial do governo. Coloca lá os 6 milhões de reais, camarão, canapé e IBGE. Vai achar no Google quem está assistindo agora. É tipo de leite condensado do Bolsonaro? É, um monte de gasto inútil para a caça privilegiada. Outro dia eu fui fiscalizar, mandei para o Tribunal de Contas, as viagens da Aniele Franco, porque ela gastou mais da metade do orçamento discricionário, que é o orçamento sobre o qual ela tem poder. Porque tem os gastos obrigatórios, por exemplo, salário. Ela não pode... Não vou pagar salário esse mês. Aposentadoria. Não vou pagar aposentadoria. Não, é o gasto obrigatório, o gasto discricionário que você consegue gastar. Vou fazer o investimento aqui, ali. É o que você pode mexer. Mais da metade do orçamento discricionário da Aniele Franco, ela gastou com passagem diária. E aí eu mandei para o Tribunal de Contas, e falei, você acha razoável gastar 50 mil reais numa viagem para Nova York? Numa passagem? Numa passagem, só para ela, para Nova York? Aí o Tribunal falou, realmente está errado isso aqui, meu. O Ministério pare de fazer isso agora, imediatamente. É esse tipo de gasto que está tendo, mais de 3 bilhões de reais com passagem diária. 3 bi. Aí fala, ah não, mas está trazendo investimento externo. O investimento externo nunca caiu tanto no Brasil. Você vê o investimento do estrangeiro na Bolsa de Valores brasileira, nunca caiu tanto. Então está viajando para o mundo, está fazendo turismo, está curtindo a vida. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.